E aí pessoal, tô vindo da minha área de sucata ali, fui lá atrás pedir os meus amigos pra me ajudar a recolher um pouco da sucata e botar na bandeja. Esse aqui, não sei como classificar isso hoje, se é o maldito ou bendito que me dá muito dinheiro. Porque tem um problema crônico nessa peça, não sei a origem ao certo. Uns falam de eletrólise, outros falam de fragilidade, outros falam de uma interação da solução de arrefecimento. O fato é, não importa a origem, isso fura com muita facilidade, com muita frequência e causa um estrago, detonam, vamos falar assim, a transmissão dos carros. Samuel, desembala aí o nosso flange. O flange era uma peça que a gente utilizava há algum tempo atrás, simplesmente pra fazer a interação do carro na hora de fazer a troca do óleo, que a gente retirava, afastava essa peça do local e colocava essa outra peça na posição. Ele tem o mesmo desenho dessa peça, como se fosse essa aqui, e faz a mesma função dela de vedar a parte do óleo lá. Então, essa existência dessa peça propiciou a gente a ter condição de pegar o trocador, retirar esse trocador problemático que tem água que deixava inundar a transmissão. E entrou agora, joga a luz aqui pra gente agora, Samuel, pra eles verem. Aqui tá o radiador do veículo que tem a transmissão AT9, é a ZF9HP48. É a mesma transmissão que equipa o mesmo modelo do Renegate quando ele é diesel. Então, conseguimos fazer uma modificação na válvula, colocando um conector apropriado. E aqui eu tenho mangueiras hidráulicas, que eu mando fazer especialmente, inclusive, mando já vir gravada com a logomarca da empresa e uma referência de posição A e B pra montagem. Eu tô com as duas mangueiras gravadas. Aqui tem o pescocinho um pouco maior, é a A, e aqui o pescoço mais curto é a B. Então, a gente inventou essa terminologia pra facilitar a montagem. Até lá no microfone, pra mostrar pro pessoal, que a parte de baixo das mangueiras que tem as letras C e D, também com a logomarca da empresa, que vai ser... Tirar aqui. O C e o D. Vai ser... Vou ligar a D na D. Cada mangueira dessa pega um volume a mais de 150 ml de óleo, mas vocês não precisam preocupar com o volume da transmissão, que é assim que você abastecer a transmissão com 1 litro de óleo a mais, e ela chegar a 80 graus, isso aqui abre e passa a circular por dentro do radiador. O que nós fazemos aqui na oficina é antecipar essa abertura, já chegar com ele aqui, tira e enche de óleo aqui com 480 ml. Ele faz essa operação, agora eu vou mais ou menos ilustrar. Quando ele vai colocar isso aqui, ele já chegou isso aqui, com tudo isso aqui cheio de óleo. Todo esse circuito tá com óleo, e ele já apertou essas duas mangueiras aqui na posição correta. Ele só encaixa isso aqui, ele mantém isso aqui sempre alto, alguém ajuda ele, mantém isso alto. Ele coloca o radiador na posição, vem aqui assim, ó. Vamos ver se vocês vão enxergar, quando ele já estiver na posição correta. Encaixa. Coloca um único parafuso. Nesse momento aqui, é bom em duas rolinhas de borracha aqui, leva lá pra baixo, chega na posição lá correta. Seria só passar isso pro lado de cá. E aí, o problema tá resolvido, porque agora, em vez de você ter a circulação de água pra resfriar isso, é onde essas duas mangueiras aqui. Essa aqui é um trocador de calor de um veículo com o motor Tiger Shark, o Flex 2.0, que você encontra no Compass, e esse aqui é o trocador de calor, quando já tá sem a mangueira, que eles não precisam tirar, que é o famoso desse carro aqui, o Renegade, com motor e torque, que também você vai encontrar no Argo, no Cronos, na Toro. Então, acredito que agora aí esteja elucidado aí pra vocês o qualquer, o grande mistério dessa operação aqui que a gente faz. Mas o final é isso aqui, essa praticidade de botar um trocador de calor melhor, mais eficiente, mais robusto, que propicia uma melhor troca da temperatura do óleo com o ar. Então, ainda controlado com a válvula termostática, que ainda é mais benéfica ainda. Com esse sistema, mesmo em situações de estresse, você não consegue, você chega até 89 graus. Esse aqui, o meu colega que acompanhou o teste ontem ali, viu, facilmente eu cheguei ao 113 com esse aqui. Então, fica a dica aí, e depois nós vamos voltar aqui à gravação com o nosso colega Samuel, fazendo o restante da operação. Agradeço, até logo. Agradeço, até logo.